Que as frutas, verduras e hortaliças fazem bem à saúde, todo mundo sabe, né? Mas isso quando elas não chegam aí na sua casa contaminadas pelo excesso de agrotóxicos. Tipo a maçã da Branca de Neve, lembra? E é disso que nós vamos falar no Interesse Público de hoje. Hum, tá vendo esses brócolis aqui fresquinhos? Eles saem daqui direto para a mesa do consumidor. E o melhor, totalmente livre de venenos. Eles são orgânicos, não é isso, Atman? É isso mesmo, Roberta. E aqui, além da gente respeitar o consumidor final, a gente também respeita o meio ambiente, não só pelas técnicas de sustentabilidade que a gente utiliza aqui e a agricultura alternativa, como também pela utilização de sistemas agroflorestais. Mas, infelizmente, não é o que acontece com a maioria desses alimentos produzidos aqui no Brasil. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, revela que 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. E a Lei 6.299 de 2002, que tramita na Câmara, pode deixar a situação ainda pior. E esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. E tem mais. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que os agrotóxicos matam 200 mil pessoas por ano, vítimas de intoxicação. Agora você deve estar se perguntando aí em casa, o que fazer para me proteger? A quem recorrer? Fique ligado no programa de hoje, que tem muito mais sobre esse assunto. Fique ligado no programa de hoje. Tchau.